Diante dessa difícil situação por conta da pandemia, vários setores estão se mobilizando para contribuir no enfrentamento do Covid-19. A Cochupé realizou a doação de R$ 2 milhões para hospitais locais e regionais na área de atuação de seus associados. A entrega da doação em Monte Carmelo foi realizada na manhã desta quarta-feira. Os valores foram destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ao Hospital Santa Terezinha e ao Hospital Vigílio Rosa. O Cochupé é sensibilizado com essa pandemia do coronavírus. A diretoria, juntamente com o Conselho de Administração, resolveram fazer uma doação no montante de R$ 2 milhões na área de atuação da cooperativa. Esses R$ 2 milhões foram divididos, R$ 1 milhão, para os hospitais regionais dentro da área de atuação da Cochupé. E contemplou 12 hospitais, 9 no sul de Minas e 3 aqui na nossa região, que é o Hospital Regional de Araguari, de Patrocínio e de Patos de Minas. Esse R$ 1 milhão foi dividido de acordo com os leitos. Foi apurada a quantidade de leitos existentes nesses 12 hospitais regionais e foi dividido proporcionalmente a cada um, de acordo com a quantidade de leitos. E houve também a doação de R$ 1 milhão, que foi dividido para 70 municípios. E como foi apurado esse valor de cada município? Foi apurado de acordo com a quantidade de café que os cooperados entregaram na Cochupé, o cooperado de cada município, pegando em média os últimos quatro anos. E Monte Carmelo foi contemplado com um valor de R$ 94 mil, que é quase 10% desses R$ 1 milhão, que foram divididos entre o Conselho Municipal de Saúde e o Hospital Santa Terezinha e o Hospital Vigília Rosa. Isso é através da diretoria, viu que era uma necessidade, que tinha o apoio dos cooperados. Então o Conselho que representa os cooperados achou por bem apoiar essa sugestão da diretoria da Cochupé e ter um apoio amplo de todos os cooperados que foram consultados.